Por falar em Campos Neto, ele que vai estar daqui a pouquinho começando a falar no evento da Warren Day, a gente está lá ao vivo fazendo essa cobertura e a gente vai trazer o Campos Neto ao vivo aqui para todos vocês, para a gente entender o que vem realmente ali de lá, na verdade, o que o Campos Neto vai trazer, se ele vai trazer ali alguma sinalização, o que ele vai falar em relação a essa agenda que vem em andamento ali, a gente pode ter ou não alguma sinalização, a gente vai acompanhar isso aqui ao vivo na programação da BMC News, por isso você que está aí na nossa programação, nos acompanhando pelo canal 579 da Vivo, continue aqui com a gente, em qualquer minutinho, a qualquer minuto a gente vai ter aqui o Campos Neto ao vivo para todos vocês. E o que pode vir? Principalmente aí então, a gente ficar atento à Brasília, porque como o Campos Neto já dizia, essa agenda toda, tudo que está acontecendo, principalmente no cenário fiscal, pode fazer diferença sim no Copô. Então vamos lá ao vivo agora, ouvir Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, no Warren Day. Depois a gente faz um debate aí, com o André e com o Sérgio. Então, estão me ouvindo? Estão, não é? Está dando um pouquinho de microfone ainda. Conseguiram jogar? Não, está joia. Desculpa, gente. Bom, eu acho que começar a falar um pouquinho sobre a inflação global, a gente vê aí que o componente de energia da inflação global, ele já, ele vinha, ele veio, na verdade, crescendo um pouco antes, um pouco pelo descasamento da demanda de bens e serviços, vou falar um pouquinho sobre isso depois, e aí depois, recentemente, ele engrenou uma piora com a crise na Ucrânia, com a guerra da Ucrânia, e a gente vê que a parte de energia está melhor, a gente sobra com uma parte de alimentos, que chegou a estar pior, melhorou e parou no nível de inflação global de alimentos, e muito segmentado, mesmo dentro da Europa, você tem países com inflação de alimentos de dois dígitos, outros com inflação de alimentos, notadamente a Inglaterra tem uma inflação de alimentos bem maior, mas a gente vê que está bem segmentado. Quando a gente olha a parte de emergente, olha, entre emergentes e avançados, a gente vê que emergentes, a parte de energia sofreu menos, teve um tema mais ligado ao petróleo, no caso do Brasil em específico, antes teve um pouco de eletricidade, mas a gente vê que, basicamente, a inflação de energia, não existe mais a inflação de energia, a gente tem um problema de alimentos, tem um problema de inflação cheia, a gente falou muito da inflação de núcleos, eu acho que tem uma interpretação, que a gente vê muito mais recente na mídia, sobre a tema da inflação global, de que, na verdade, como a gente já vem há algum tempo com juros altos, e a gente tem uma inflação desacelerando, mas alguns elementos, principalmente a parte de mão de obra e a parte de consumo de serviços ainda é tão alto, então existe uma reinterpretação, que pode ser mais um choque de oferta. Eu tenho uma dúvida sobre esse tema, sobre essa argumentação, porque usam muito os Estados Unidos como exemplo. Não, olha só, os Estados Unidos estão com uma inflação que parece nos dizer que tem um componente de oferta, porque, depois de tudo isso, a gente vê mão de obra resiliente, serviço resiliente, e a gente tem que lembrar que os Estados Unidos vão gastar 2 trilhões esse ano. No segundo trimestre, sozinho, dá 700 bi. A gente está falando de entre 8,5% e 9% do PIB de gasto fiscal. E vários programas que a gente chama de open-ended, que é um programa que não tem limite de gasto, como isso da eólica, como o Cash for Innovation. Então, assim, eu acho que é importante colocar isso em perspectiva, porque eu acho que alguns países têm realidades diferentes. Quando a gente olha a parte de inflação cheia, as inflações todas caindo bastante, a gente falou muito sobre isso já. Quando a gente olha os núcleos, nem tanto. A América Latina foi uma queda mais recente. Recentemente, a gente teve México e Chile com números de inflação bem melhores. No caso do Brasil, a gente vê que ele caiu ali, ele tem uma queda ali também. Não, o Brasil não está aqui, perdão. Mas o Brasil caiu, esse último número do Brasil, a parte de núcleo de serviço até não foi ruim, mas tiveram alguns outros índices ruins. Dessa última surpresa, em termos de surpresa, eu diria que a parte de carros que pegou em transporte, e mais a parte de alimentação explica quase toda a diferença, mas a gente está olhando muito. Mas, de uma forma geral, a inflação cheia caindo, os núcleos de inflação caindo também, mas de uma forma mais lenta. Quando a gente olha países avançados, de novo, na Inglaterra, salta os olhos, a gente tem falado sobre isso. Eu até estava na Inglaterra no dia que saiu aquele número de inflação super alto, com uma inflação de alimentos de 19%, que foi chocante. Era um evento que a gente estava fazendo em Londres. Eu estava com o Andrew nesse dia, que é o presidente do Banco Central da Inglaterra. Então, a gente vê os diversos desafios. E quando a gente olha a parte de países emergentes de núcleo de inflação, aí você já tem uma queda mais acentuada. A Colômbia, com um pouco de atraso na queda da inflação, lembrando que lá eles tiveram muitos subsídios para alimento, estão desfazendo alguns subsídios, então isso impacta também. Mas, de uma forma geral, a figura de inflação está um pouco melhor na América Latina. Lembrando que a América Latina, grande parte dos países, subiu os juros antes. Então, tem uma interpretação também que já tem mais efeito. E o Chile, recentemente, que cortou mais os juros, tem uma taxa neutra de inflação bem mais baixa que a gente, 1%. E tem um cenário macro bem diferente do Brasil também, está com a economia desacelerando muito forte, o consumo caindo 7%, o crédito com crescimento negativo. Quando a gente olha em termos de expectativa de inflação e metas, a gente estava com todas as figurinhas ali, o triângulo, o losango e o triângulo dentro das barrinhas, mas a gente teve o último aumento na gasolina, subiu um pouquinho ali no ano de 2023. Eu, inclusive, fui favorável a isso, eu acho que é importante não deixar o preço distorcer a ponto de gerar má alocação de recursos em termos de Petrobras. Mas o fato é que a gente continua, a gente tem basicamente 23, 24, 25 mais ou menos dentro, vamos dizer assim, das bandas. A gente tem países que o 2023 está muito fora, mas o mercado espera uma convergência muito grande para 24, 25. Eu acho que muito disso está sendo, vamos dizer assim, corroborado pelos dados recentes. E em termos de metas, a gente vê que grande parte dos países tem metas entre 2 e 3. A gente tem algumas exceções, como a África do Sul, Índia, tem alguns que não estão aqui no gráfico, como o Egito, Rússia. Mas em grande parte dos países que seguem o sistema de meta há algum tempo com credibilidade, a meta de inflação está entre 2 e 3. E grande parte dos países tem 23 bem desancorado, 24 em alguns lugares mais ancorado e outros menos, e 25, eu entendo que grande parte dos países, pelo menos em termos de expectativa, tem uma certa ancoragem. Quando a gente começa a olhar um pouco mais o que o mercado espera em termos de precificação de juros à frente, a gente vê uma enorme reprecificação nos Estados Unidos, entre o que a gente tinha 3 meses atrás e o que a gente tinha hoje. Isso também arrastou um pouco alguns outros países. Tiveram dois países que pararam de subir juros, entendendo que grande parte do trabalho já estava sendo feito e que precisava esperar para observar. E tiveram que voltar a subir, que foi Canadá e Austrália, onde a inflação se mostrou muito mais resiliente, inclusive com alguns núcleos voltando a subir. E na parte de mercado emergente, a gente tem o Chile e o Brasil, que tem uma precificação mais avançada, e a Colômbia que vem logo atrás. Mas, lembrando que a Colômbia, o núcleo ainda está lá em cima, então tem uma expectativa que o núcleo cai bastante rápido. E o México, que teve alguns números econômicos mais fracos, e que tem uma desaceleração também, sendo que o Banco Central no México tem sido, vamos dizer assim, mais duro na mensagem. Olhando em termos de Estados Unidos, eu acho que aqui tem um ponto importante, que é aquele primeiro ponto que eu mencionei. Quando a gente olha a taxa de juros dos Estados Unidos e os juros reais à frente, quando você tem um entendimento que você tem uma inflação que ela é um pouquinho mais persistente, mas que ela vai ser combatida com os juros, que eles chamam de high for long, ou seja, que eu vou deixar os juros um pouco mais altos por um pouco mais de tempo, geralmente o que você vê é uma taxa real que ela sobe no período até dois, três anos, depois ela começa a cair a partir de cinco, seis, geralmente sete anos já está invertido. A gente vê que a taxa de juros real americana subiu em quase todos os prazos. De novo, aqui eu acho que eu tenho um tema muito grande do fiscal, que é a primeira vez que está batendo nos Estados Unidos em muito tempo, a gente viu o que aconteceu com a Inglaterra, num exemplo recente. E é curioso, se a gente olhar os artigos que saíram dos jornais nas últimas duas, três semanas, é muito concentrado em fiscal em vários países do mundo, até Austrália, até Israel, que eu estava olhando outro dia, discutindo com o presidente do Banco Central de lá. Então, assim, eu acho que esse é um tema que está ficando mais, vamos dizer assim, mais claro. Eu acho que em parte porque o mundo passou muito bem pela pandemia, fez enormes programas que foram muito eficientes, mas ficou uma conta para pagar, e tem uma resistência de muitos governos de tirarem os programas. Então, os programas que eram temporários, em alguns lugares já eram permanentes, alguns programas que deveriam estar, vamos dizer assim, diminuindo de tamanho, eles foram até intensificados. E você tem o caso dos Estados Unidos, que tem um gasto bastante grande. Então, eu acho que aqui tem um tema fiscal. O que isso significa para a gente? É que a barra fica um pouquinho mais alta, porque todo mundo vai falar sobre esse assunto. A gente tem um tema que vai ser discutido depois pelo Gustavo, eu entendo, do fiscal, mas que é o que a gente chama de desancoragem gêmea, que eu tenho uma desancoragem no fiscal, que é a diferença entre o que o governo se propõe a fazer e o que o mercado entende que vai ser executado. Isso também, do outro lado, tem o gêmeo, que é o monetário, que é, você olha as expectativas de inflação a longo prazo, e elas estão um pouquinho desancoradas em relação ao que a gente entende, que é o compromisso do Banco Central, e que a gente vai enfatizar e fazer tudo o que for preciso para que isso aconteça. Aí, dois outros temas. Primeiro, esse tema dos Estados Unidos. Um outro tema que eu acho que é a China. A gente vê aqui, no índice de surpresa econômico, China caindo muito. Eu estive, recentemente, falando com pessoas que são mais próximas lá, inclusive a gente vai ter agora a reunião na Suíça, que a gente vai discutir muito esse tema. Algumas coisas aconteceram, eu diria, nas últimas semanas. Eu acho que o tema de imobiliário voltou à cena. Teve um dado de deflação, e agora tem uma expectativa de poder ter mais um dado de deflação, ou pelo menos um segmento da inflação com deflação, um segmento da economia com deflação. Os dados da pesquisa estatística que saiu, que é aquele semestral, mostraram dois dados que parecem fugir um pouquinho da curva. Um, que é o envelhecimento da população um pouquinho mais rápido do que o esperado. O que é curioso, porque isso é um processo muito lento. E o segundo é o desemprego de jovens também bastante alto, bem acima do que se esperava, acima de 20%. Então, eu acho que isso é um tema que tem uma dificuldade hoje de entender um pouco qual vai ser a função resposta. A queda de juros foi bastante baixa, e é muito mais para o fluxo de financiamento imobiliário continuar, vamos dizer assim, vivo do que qualquer outra coisa. E tem o tema da inadimplência, que pela primeira vez começou a pegar alguns outros créditos. Então, a gente tem um tema de Estados Unidos, que está gastando 2 trilhões, e que ano que vem provavelmente vai gastar menos da metade disso, que vai forçar uma desaceleração, junto com o efeito da política monetária, que já está fazendo efeito, e que tem uma continuidade. Eu fico surpreso quando as pessoas se surpreendem com o crescimento americano, porque quando a gente está gastando 8,5% do PIB, era difícil imaginar que o crescimento ia vir muito baixo. Então, o fato que você vai desacelerar isso, junto com a China desacelerando, eu acho que tem um tema aqui importante para o mundo emergente. E que a barreira sobe um pouco para tudo. Quando a gente tem excesso de liquidez, as pessoas não prestam tanta atenção nos pequenos detalhes. Então, acho que agora é o momento, que o dever de casa vai ser mais importante. Lembrando que tiveram umas emissões recentes nos Estados Unidos de empresas boas de crédito, pagando acima de 6,5% e 7%. Isso mostra que tem uma capacidade de trazer o fluxo de volta. Esse gráfico de baixo da esquerda eu gosto muito, porque eu acho que eu conto muito bem a história da pandemia nele. O grande parte do mundo achava que era só um desequilíbrio entre bens e serviços e que ia voltar. A gente achava que não, que na verdade ainda tinha excesso de poupança e que a demanda de bens tinha sido deslocada de forma mais definitiva, que isso também gerava um deslocamento na demanda de energia. E por isso que a gente vê a inflação no gráfico anterior de energia subindo mesmo antes da crise da Ucrânia. E a gente vê que até agora, quando a gente olha uma linha de tendência, a parte de bens ainda não voltou. Tem vários tipos de estudos que mostram que a poupança está no fim, tem outros que mostram que a poupança ainda tem um pouco. A gente colocou esse gráfico aqui que mostra que o excesso de poupança já entrou numa área de déficit ali. E a gente tem o tema do emprego estrutural e da taxa de participação que está sendo bem relevante nas análises mais recentes. Mas eu acho que aqui tem uma história para contar de que houve um erro, ou pelo menos uma diferença de interpretação onde grande parte dos bancos centrais entendiam que era puramente um problema de oferta e de, vamos dizer assim, deslocamento da demanda de bens e serviços que ia voltar depois com a mobilidade. E a gente vê que isso não aconteceu. Em termos de atividade econômica de China, não vou me alongar muito, porque eu queria falar sobre várias outras coisas, a gente falou bastante, mas a projeção de crescimento caindo. A gente já tem gente falando de sub-4, que é crescimento abaixo de 4 na China. Tem uma dúvida do que isso significa para o mundo emergente. A parte que a gente consegue ver que está ligada à construção civil e minério e tal, a gente vê que teve uma desaceleração, mas não tão forte. Quando a gente pega outros mercados, como o mercado de acionário e outros mercados na China ainda não mostram uma preocupação com uma desaceleração abrupta, mas é uma coisa que sempre preocupa e a gente começa a ver que está tendo um fluxo de capital para fora, para fora e não para dentro. É uma coisa que não acontece há bastante tempo e a gente consegue ver pelo estoque de reservas. Acho que bolsas não precisam falar muito, vocês acompanham melhor. Uma coisa só interessante que eu tenho notado é o S&P tem essa coisa que a gente chama de survival bias, que sempre o que está indo bem ganha peso rapidamente. É impressionante como é um índice que sofre mutações rápidas e que sempre consegue dar peso para aquilo que está indo bem. A gente tem todo o tema de inovação que sustentou o índice durante muito tempo. Durante a pandemia subiu muito. E agora a gente tem esse tema de inteligência artificial, que eu acho impressionante. Outro dia até participei de um seminário de inteligência artificial. Eu estive lá agora nos Estados Unidos, em janeiro e fevereiro, e até brincava com os amigos que qualquer empresa que fala que faz alguma coisa com inteligência artificial vale pelo menos o dobro. Então todo mundo falava que tinha inteligência artificial no processo de produção de qualquer coisa. E eu acho que, obviamente, é uma tecnologia que vai gerar grande inovação e grande ganho. Eu estava olhando os estudos que tem sobre inteligência artificial até hoje. Até eu mencionei no seminário de inteligência artificial que a gente fez outro dia. Só 10% das empresas conseguem ter retorno positivo com investimento em inteligência artificial até hoje. E tem uma coisa muito interessante que é a diferença entre as empresas que ganharam e não com a inteligência artificial foram aquelas que usaram a inteligência artificial junto com o trabalhador e não para substituir o trabalhador. Então tem trabalhos muito interessantes feitos sobre isso. A parte de crédito, estoque de famílias, quando a gente olha a parte de crédito global, a gente vê uma desaceleração grande. Grande parte dos países está com crédito zero ou negativo. É uma coisa que a gente discute muito entre os banqueiros centrais. Quando a gente fala que o nosso crescimento de crédito vai crescer 8%, de uma desaceleração que vem de um crescimento de 13,5% ou 14%, que foi ano passado, é uma desaceleração bem mais lenta do que grande parte dos países. Eu até uso, sempre uso isso na comparação, do que é a definição de pouso suave para a gente, que é o processo que a gente está, vamos dizer assim, em curso. Que é você tentar trazer a inflação para baixo com o mínimo de custo para a sociedade possível. Uma forma de olhar isso é olhar quanto custou de PIB, quanto custou em termos de emprego e o quanto gerou de contração de crédito. Obviamente é muito segmentado dentro do crédito, mas a gente consegue ver comparando com outros países que em geral, grande parte dos países teve um custo maior de emprego, um custo maior de PIB e uma desaceleração de crédito maior também. O tema da inflação que eu usava bastante esse gráfico era só para dizer, para enfatizar o efeito que a gente teve no último semestre do ano passado. As pessoas já percebam que a inflação estava muito baixo e que o Banco Central não estava vendo isso, quando na verdade a gente tinha um efeito estatístico, então a inflação de 6 meses era quase igual a de 12 meses, isso mudou um pouco pelos números recentes, mas a gente consegue ver o IPCA caindo, voltando agora um pouco, esse último número a gente olha o IPCA 15 subindo um pouco, voltando para uma média acima de 4, e é mais ou menos a trajetória que a gente esperava. E a gente está olhando muito o tema de núcleos, principalmente a parte de núcleos de serviços, que é muito importante ver a dinâmica desse processo. Esse último número, até a parte de núcleo de serviços não veio ruim, mas tiveram alguns outros componentes que vieram bem piores. A parte de segmento da inflação com o administrado subindo, acho que isso não deveria ser novidade para ninguém, a parte de alimentação do domicílio caindo, apesar do IPCA 15 estar vindo um pouco acima do que a gente esperava, e serviços aí, isso curiosamente é um gráfico parecido para outros países do mundo, grande parte do debate é sobre o que está acontecendo em serviços, o que é que acontece, em alguns lugares o serviço impacta a mão de obra, em outros não, está tendo ganho, reposição de salário real, não está tendo, então isso é um tema que a gente vê bastante em debate em outros lugares também. Quando a gente olha ali a inflação de serviços subjacentes, a gente vê uma quedazinha, tanto no 3 meses quanto no 12 meses, mas ainda num processo lento. um outro tema que a gente sempre fala é sobre que tipo de ciclo é esse que a gente está vivendo, o Brasil teve momentos que o ciclo de inflação era puramente brasileiro, e teve momentos que o ciclo de inflação era um ciclo mais coordenado, mais global, às vezes por tema de comodity, às vezes por uma outra crise, tanto na deflação quanto na inflação. A gente vê que esse é um ciclo bastante coordenado, a gente faz uma comparação ali, do ciclo de alta recente versus ciclos anteriores, a gente consegue ver que grande parte dos países subiu mais os juros, e sempre a gente lê muito na mídia e repercute muito o tema por que os juros reais no Brasil é tão alto. Eu tinha até um gráfico mais longo, a gente vê que em grande parte da nossa história o nosso juros reais foi muito mais alto. E não só ele foi muito mais alto do que é hoje, como ele foi muito mais alto em relação aos outros países. A gente fez aqui uma tabelinha basicamente mostrando a diferença dos juros reais ex-ante do Brasil com a média de outros países. Mostrando que agora, apesar de todo, de todo, vamos dizer assim, de toda a narrativa que os juros é muito alto e ele de fato é, a gente vê que ele é menor, a diferença é menor hoje do que foi na média dos períodos passados, até tem um outro gráfico mais longo que mostra que o juros real está alto, mas proporcionalmente menos do que era no passado. Quando a gente olha aqui esse gráfico, a diferença entre a taxa de juros nominal atual e a média de 11 até 19, a gente vê que grande parte dos países como forma de enfrentamento à pandemia teve que subir os juros muito mais proporcionalmente ao que o Brasil teve e grande parte está atingindo um pozo muito menos suave do que o Brasil, ou seja, está custando mais emprego, está custando mais em crédito e está custando mais em PIB. A gente consegue ver também uma comparação com a América Latina na mesma direção, mostrando que a diferença entre a taxa de juros real atual e a média no Brasil está menor proporcionamente do que foi no passado. Aí a gente discute muito sobre por que a taxa de juros no Brasil é tão alta. Um tema que eu acho que deve voltar agora ao centro do debate é esse tema da recuperação de crédito. A gente falou sobre isso em 19, depois falou sobre isso em 20, veio a pandemia, a gente não falou muito, mas assim, a verdade é que poucos países têm uma recuperação de crédito pior do que a do Brasil. Se a gente olhar ali tem Zimbábue, Turquia, Burundi, Venezuela, Haiti e Angola. Então assim, é uma coisa dramática. E aqui, uma parte da razão pela qual isso é assim é porque a recuperação de crédito ela é judicial, não é extrajudicial, demora muito tempo. Quem trabalhou em banco aqui sabe que banco hoje quando o crédito é pequeno ele nem cobra mais porque o custo de cobrar é maior do que o custo do crédito que recupera. Então você tem esses write-offs, esses massivos de balanço de banco que vão acumulando. Além disso, a gente tem uma dívida que é sim maior, e aqui eu estou usando o conceito da FMI, uma taxa de poupança baixa e aí a gente tem uma média do CDS do crédito de Fossoap, que é o parâmetro de risco, um pouquinho mais alto também na média. Um outro tema que a gente tem discutido muito é o direcionamento, o crédito direcionado. E aqui o Banco Central não tem que fazer política de se tem que ter ou não tem que ter crédito direcionado. O que a gente diz é o seguinte, olha, a engrenagem tem uma tubulação. Se eu faço muito crédito direcionado, significa que grande parte desse crédito não está sujeita à influência da política monetária. Logo, se eu quiser fazer o mesmo trabalho com a política monetária mantendo constante, ou eu tenho que aumentar a política monetária, ou vou ter menos efeito do que eu teria anteriormente. Então é como se fosse um tubo que tivesse um entupimento para passar mesmo volume de água, você tem que botar mais pressão. A gente usa também a definição da meia-entrada. Recentemente isso tem sido discutido. A gente entende que vinha numa queda, parte da alta ali foi um pouco do plano safra, que teve um aumento de direcionamento para o plano safra. E de novo, não cabe ao Banco Central dizer o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, só cabe ao Banco Central dizer, olha, tem uma relação muito direta entre isso e a taxa de juros neutra. Então se a gente quiser viver com taxa de juros mais baixa durante um tempo maior, a gente tem que priorizar o que de fato é importante em termos de direcionamento e óbvio que tem coisas que precisam sim ser direcionadas, mas a gente não pode voltar para aquele patamar de 50%, porque isso vai afetar muito o cálculo de taxa de juros estrutural, de taxa de juros neutra. E comparando com outros países, a gente vê que o Brasil, eu tentei ver se tinha algum outro país com direcionamento maior, que fosse, que a gente pudesse olhar de forma mais ou menos homogênea e não tem. Um outro tema também que a gente vem falando muito é que não adianta só olhar a Selic, a gente tem que olhar a parte de condições financeiras. Condições financeiras é a liquidez que tem na economia. E a Selic é um instrumento, mas não é o único. Então a gente vê que quando a gente faz quedas de Selic, quando elas são mais sustentáveis no tempo, elas geralmente são aqueles movimentos de queda onde você tem condições financeiras afrouxando antes do início da queda e de forma mais perene. Então a gente viu ali que o Banco Central esperou um pouco, as condições financeiras começaram a cair. Mais recentemente, a gente viu aí uma piora na margem. Acho que um pouco disso é global, global tem uma influência. E quando a gente olha as taxas de juros futuras, também a gente vê que as taxas de juros futuras começaram a cair muito antes da Selic, o que mostra que isso é importante para abrir um espaço para ter uma queda mais sustentável de juros. A gente teve algum repiquezinho na ponta. Uma parte disso é global, lembrando que o Trejo subiu de 3,80 para quase 4,40. Uma parte disso eu acho que é o tema que vai ser discutido no outro painel, que é voltou, o tema de, vamos dizer assim, qual é o tipo de credibilidade fiscal que a gente pode apresentar olhando que tem uma relação direta entre ancoragem fiscal e monetária. Passar rapidamente por essa parte do statement. Atividade econômica no Brasil, vou passar mais rápido aqui também, acho que a gente, acho que todos vocês olham isso bastante de perto, a parte de serviços forte, indústria ainda bem abaixo, acho que tem um tema da indústria que é mais, eu digo assim, que é mais estrutural, comércio, uma reação forte na ponta, o último dado veio bastante forte, e eu acho que a gente olhando esse número do último trimestre, olhando os dados em tempo real, mesmo ex, mesmo tirando o tema da agricultura, a gente continua tendo surpresa para melhor no crescimento, hoje mesmo eu vi algumas casas que estão fazendo revisão para cima de novo. Então quando a gente tira a agricultura, mesmo sem agricultura, a gente vê alguns componentes com revisão para cima. A parte de mão de obra, a gente também começa a ver as pessoas fazendo projeções de abaixo de 8, lembrando que há três meses atrás eu olhava as projeções eram 9,5, então de novo, tem um tema de mão de obra bastante forte, isso não tem até agora gerado nenhum tipo de inflação do salário, tem tido uma recomposição de perda real na margem, mas muito pequeno comparado com o que a gente teve no passado, então isso está mais ou menos dentro do esperado. O FMI, o Brasil foi o país que o FMI mais revisou, em termos de maior revisão para cima de crescimento, a gente vê que essa revisão também tem acompanhado no mercado, e que é um pouco um tema também que o FMI publicou, eu até depois queria fazer isso com mais dados, mas é basicamente uma comparação de quanto se teve de queda e quanto custou isso em PIB. Então o Brasil teve uma queda de inflação de 8,7, com uma revisão até para cima de PIB nesse período, enquanto a gente vê a média do mundo emergente e a média do mundo avançado, com uma relação, vamos dizer assim, de pôs suave mais difícil. No mundo emergente você teve uma queda de inflação baixa, ainda 1,9, lembrando que parte disso também é porque tem um pedaço do mundo emergente que não teve uma subida de inflação tão alta. Então, para ser justo aqui seria bom parametrizar, talvez comparar até um pouco mais com a América Latina. E quando a gente olha os avançados a gente vê que tem uma inflação de 4%, mas com uma queda do PIB maior. Se você olhar isso para emprego e para crédito vai mostrar uma figura mais ou menos parecida, ou seja, o Brasil bem melhor do que a média. Em termos de crescimento de longo prazo, acho que aqui é um tema que a gente volta em meio a debate e eu acho que agora a gente tem reforma tributária, a gente tem é curioso muito, é muito curioso esse tema de crescimento estrutural porque a gente recebe o questionário que vocês de mercado preenchem e tem tido sucessivas revisões para baixo. A gente pegou, colocou dois pontos no tempo aqui, agosto de 2021 e junho que foi o mais recente com uma nova queda. Então é interessante porque quando a gente pega os questionários antigos e a gente pergunta o que é o crescimento estrutural na época que estava entre 3 e 2.8 as pessoas citavam a razão pelo crescimento estrutural ser baixo várias razões. Se pegar as oito razões mais citadas tinha lá reforma da previdência, tinha a parte de é difícil abrir empresa, tinha a parte de tributária, tinha a parte dos marcos. Quando eu pego tudo que era citado nos questionários anteriores, eu acho que o Brasil endereçou em parte pelo menos, eu diria que grande parte dos pontos. no entanto, quando a gente pega os questionários mais recentes a revisão de crescimento está para baixo. Então tem um elemento talvez de estar sendo contaminado por um crescimento tão baixo durante tanto tempo, mas eu acho que a gente tem recentemente tido algumas surpresas no crescimento e eu acho que em parte obviamente é muito difícil não verificável, não tem como mostrar isso empiricamente, mas eu acho que tem um pouco do efeito dessas reformas que a gente fez. Lembrando que é uma corrida quanto tempo, porque a gente tem a população ficando mais velha, com a produtividade ainda cadente e com investimento total, que o governo investe pouco, o privado é grande parte do investimento, o ciclo não tem sido muito forte, a gente chegou a bater quase 20 de investimento, esse ano está mostrando na ponta que vai ter uma queda de novo, então é importante falar sobre isso. E aqui só para avançar um pouco mais nesse tema da desancoragem gêmea, basicamente quando a gente pergunta mas por que tem essa desancoragem gêmea? Então a gente vê os pontinhos vermelhos que é basicamente o compromisso de resultado primário e as barrinhas laranjas que é mais ou menos o que o mercado espera que vai acontecer. A pergunta é mas por que existe essa diferença tão grande? Eu acho que em parte está explicada na parte da direita ali, que é o quanto você precisa de receitas adicionais para fazer com que os números se realizem. Eu acho que tem um tema importante que é como você consegue arrecadar mais, que tipo de imposto que você consegue fazer que é eficiente ou seja que não gera erosão de base existe uma preocupação que em alguns lugares a corrida por arrecadação acabou gerando erosão de base a gente tem um exemplo aqui do lado que é a Argentina a gente tem um outro exemplo bem conhecido que é a Turquia então existe uma preocupação de como é que a gente faz o governo precisa dessas medidas a gente sempre tem dito que a gente reconhece o esforço que o governo tem feito para melhorar com arca-bolsa e com tudo que tem sido feito não depende só do governo tem uma parte que é o judiciário tem uma parte que é o congresso o congresso tem feito sua parte fez um conjunto de reformas bastante importante mas hoje a gente tem uma situação que eu acho que parte da desancoragem está explicada por uma necessidade grande de receitas adicionais e fica um ponto também que é tudo bem mas a gente olha mais na frente e uma forma que a gente gosta de comparar os países e geralmente essa comparação sempre aparece nas reuniões do BAS qual é o gasto em termos reais porque a gente tem muita diferença de contabilidade tem muita coisa de como o que entra no primário o que não entra tem o conceito do FMI que tenta parametrizar mas assim qual é o crescimento de gasto em termos reais e o FMI estava esses tempos olhando esse BN 23, 24 então a gente olhou e fez uma comparação então se a gente olhar em 23 o Brasil vai ter um crescimento de gastos reais 9,2 quando a gente olha 24, 3,3 então você pega o composto 23, 24 dá um pouquinho mais de duas vezes a média do mundo emergente um pouquinho mais de duas vezes a média do mundo avançado e bem mais do que isso em mundo emergente acho que chega quase 3 a gente fez ali um outro gráfico comparando 2023, 2024 com a média da América Latina tem alguns países que de fato fazem uma contabilidade um pouco diferente mas o fato é que mesmo com o arcabouço quando a gente pega a projeção 2023 vai até 2028 a gente ainda tem um crescimento de gastos em termos reais que é mais alto uma parte é um problema estrutural que não é desse governo não é do anterior a gente fez uma reforma da previdência mas depois anulou um pouco da reforma da previdência e algumas outras medidas que foram tomadas e o fato é que o crescimento de gastos em termos reais é alto então ou você cresce muito ou você precisa aumentar a arrecadação de forma mais constante o que com a carga tributária do Brasil é difícil de imaginar que vai acontecer de forma sustentável um outro ponto que a gente pegou e olhou é tentar mostrar o quanto primeiro o mercado antecipa das regras fiscais e o quanto que isso de fato gera um movimento de longo prazo então a gente tem a linha cinza que é quando foi anunciado quando foi aprovado o teto de gastos e o arcabouço fiscal obviamente o mercado vê o processo de aprovações e melhora bem antes e a gente tem uma melhora estrutural tanto na parte nominal quanto na parte real quanto na inflação implícita então mostra a importância as vezes que o Brasil conseguiu trabalhar com sustentabilidade foram exatamente coincidentes com as vezes onde o governo foi capaz de mostrar algum tipo de programa que gerasse credibilidade no fiscal a médio prazo então é importante entender que essas coisas estão bem correlacionadas um outro ponto que a gente sempre discute e que a gente vai voltar agora são as medidas de mercado de capitais a gente focou muito nisso em 2019 e 2020 durante a pandemia acabamos tendo que fazer várias outras medidas mas acho que a gente tem que voltar muito nessa agenda de mercado de capitais e essa é uma agenda que ela sofre alguma discriminação vocês que estão de mercado de capitais sabem porque sempre quando a gente falava da agenda de mercado de capitais as vezes lá em Brasília ecoava como não é uma coisa da Faria Lima e a gente dizia não é exatamente o contrário é a agenda mais democratizante que tem por quê? porque a hora que as empresas grandes vão pro mercado de capitais aí eu trabalhei em banco 20 anos e manejei o balanço de banco durante muitos anos o que acontece é quando as empresas grandes saem do balanço dos bancos e vão pro mercado de capitais os bancos tem que ocupar o balanço com outras coisas e o que eles fazem geralmente é mudar o mix de balanço pra um duration mais curto e pra um mix de clientes que é mais voltado ao pequeno e médio então o grande aprofundamento do crédito pro pequeno e médio foi concomitante com o aumento de mercado de capitais então achar que mercado de capitais é elitizante é exatamente o contrário ele é o mais democratizante possível outra coisa que a gente escuta muito é a coisa do rentista então eu boto esse gráfico aqui embaixo só pra mostrar que a gente saiu de 7 milhões de cotistas de fundo pra 34 milhões de cotistas de fundo então esse rentista é quase todo mundo que tem um emprego que tem algum tipo de poupança que investe em algum fundo às vezes é um fundo de previdência e a gente vê também o que aconteceu na bolsa e por último um tema interessante é que a gente conseguiu diminuir o direcionamento durante algum tempo você vê ali bancos públicos caindo com bancos privados mais ou menos constantes o que compensou a queda de crédito de bancos públicos foi o mercado de capitais o mercado de capitais foi capaz de fazer esse movimento onde você diminuía a parte de balanços públicos passava para o mercado de capitais e o banco o balanço de banco privado ficou quase inalterado então isso mostra que você conseguiu atingir uma alocação de recursos muito mais eficiente nós entendemos que o mercado de capitais é mais eficiente alocando recursos do que o governo a parte de cooperativismo e microcrédito são dois programas enormes que nós fizemos fizemos várias medidas na época da pandemia o cooperativismo foi muito importante tem um estudo da FIP que mostra que a rejeição de crédito ao microempreendedor durante a pandemia em cooperativismo era menos da metade do que do sistema fora do cooperativismo exatamente porque o crédito é um negócio de informação assimétrica então se eu tenho mais informação sobre quem está na outra ponta em tempos de crise aquilo vale menos em termos de spread e custo então você faz com que a simetria reduz a simetria de informação porque o cooperativismo é um modelo que reduz a simetria de informação então a gente tem estimulado bastante isso microcrédito também ele vinha de uma queda ali uma queda de três anos consecutivos em torno de 8% e depois a gente fez um crescimento bastante grande tem várias medidas ainda de microcrédito e de pequeno crédito a gente vê ali a média 19 a 20 que é exatamente aquele período crítico da pandemia com o microcrédito foi o crescimento mais alto que a gente teve em tecnologia eu vou passar um pouquinho mais rápido eu acho que a gente falou bastante sobre essa agenda eu acho que assim o verdadeiro debate que a gente tem hoje eu vejo muito cripto ativo e quem está ganhando quem está perdendo e é uma bolha não é uma bolha eu acho que o ponto da questão é o seguinte as pessoas estão procurando representar um ativo de forma digital por que as pessoas querem representar um ativo de forma digital porque ele ele é representado de uma forma digital com encryption em volta dele ele é mais fácil de ser distribuído negociado controlado ele tem um custo de fricção mais baixo em termos de colaterização e de visibilidade ele é muito melhor também então no final das contas a pergunta que a gente tem é será que a gente está indo para uma economia tokenizada e a gente no Banco Central acha que sim a gente viu aquele boom das NFTs que no final teve até muitas perdas associadas mas no final das contas é uma representação digital de arte fotos propriedades ideias e a criptomoeda nada mais é do que uma extensão desse conceito é o dinheiro então a gente entende que é importante estar nesse vamos dizer assim entender esse direcionamento do que é a tokenização para a gente isso já vem de muito tempo a gente já pensa nisso há muito tempo nós desenhamos o grupo inovação do Banco Central com quatro grandes blocos obviamente a gente falar dos quatro blocos no começo fazia pouco sentido porque era difícil de enxergar como é que isso ia acontecer acho que agora a gente já consegue ver mais como é que tudo vai funcionar então a gente tem o PIX que era um trilho a gente precisava primeiro ter um trilho que fosse um trilho programável e que as pessoas pudessem entrar rápido e aderir ao trilho pagamento instantâneo era o mais rápido de ter forte adesão porque a gente viu que isso é uma coisa que as pessoas entram rapidamente o PIX é programável então você consegue colocar outras coisas depois vem o Open Finance que é basicamente usar o trilho e colocar um sistema em cima dele onde você tem comparabilidade e portabilidade imediata então o Open Finance ele tinha que esperar o PIX estar bem disseminado para que ele entrasse em cima do PIX junto com a homogeneização de dados para fazer com que você pudesse ter essa comparabilidade a gente precisava de uma internacionalização da moeda para poder fazer os pagamentos transfronteiriços digitais e a gente precisava de uma moeda digital então esses são os quatro blocos que a gente desenhou agora a gente consegue ver eles mais ou menos juntos no começo era muito mais difícil e a gente preferia focar no que era importante eu passar aqui rapidamente pelo PIX acho que os dados todos conhecem um pouco as inovações que a gente vai ter ao longo do tempo o PIX internacional a gente por exemplo vê que na Argentina hoje tem muito sendo pago com PIX é impressionante como a gente estava discutindo isso recentemente até a gente tem o Bainal Peleta que já tem alguns bancos fazendo vou passar aqui um pouquinho rápido só do Open Finance o único destaque é que a gente já tem 37 bilhões de chamadas de API então assim o sistema está funcionando está começando a funcionar é um desafio que a gente tem de fazer com que os dados sejam o máximo homogêneo possível para que você possa ter comparabilidade para de fato gerar um ganho para o cliente a gente já tem 800 instituições fazendo o Drex que a gente lançou recentemente que as pessoas entendem como uma inovação de pagamentos mas a inovação de pagamentos é o PIX o Drex é uma inovação que vai bem além de pagamentos ele é uma inovação de contratos e registros vamos lembrar que a hora que você fizer um negócio com a moeda digital o contrato e o registro vão ser feitos de forma imediata e de graça ele tem uma revolução na parte de fricção de transação na economia que é muito grande e além disso como a gente está fazendo isso através dos bancos tem um ganho de digitalização para os bancos esses aqui são os processos de aglutinação dos quatro blocos primeiro o PIX e Open Finance depois o PIX com outros produtos depois a internacionalização do PIX a gente quer ligar o PIX no Nexus que é um sistema que já funciona na Índia em alguns lugares da Ásia e a gente está fazendo uma internacionalização na América do Sul a parte da moeda digital como é que vai se juntar com o Open Finance e no fim a gente tem basicamente essa figurinha que eu já mostrei algumas vezes mas agora tem o Drex que em algum momento você não vai ter mais app de banco A B, C, D não precisa você vai ter um integrador você vai puxar um app você vai ter lá todos os seus bancos todos os saldos se você quiser fazer PIX você vai apertar PIX aí depois você vai dizer se você quer fazer crédito ou débito se você quiser fazer débito ele vai mostrar o saldo que você tem em cada banco se você quiser fazer crédito ele vai dizer qual é a linha de crédito que você tem para aquela negociação em cada banco e quanto vai custar então você tem a portabilidade e a comparabilidade imediata investimentos também se você tem uma carteira de ações em algum banco e você abrir os dados o outro banco pode te oferecer uma oferta com uma taxa de custódia mais barata alguma coisa nesse sentido e você vai conseguir migrar da moeda física para digital automaticamente através do sistema e você tem uma posição consolidada para quem faz investment banking ter um produto muito chique que a gente chama de cash management basicamente isso aqui é o cash management para pessoa física as pessoas vão conseguir controlar todas as suas contas de uma forma mais organizada eu tenho pensado recentemente em como inserir um bloco de inteligência artificial nessa relação entre as coisas a gente tem uma carteira de dados para que as pessoas possam monetizar os dados e tem uma parte offline também que a gente entende que precisa ser desenvolvida para os lugares onde você não tem sinal vou passar rapidamente esse que é o nosso programa Aprender Valor são 5,6 milhões de estudantes já em escola a gente entende que é muito importante a educação financeira junto com essa inovação que a gente está fazendo e a nossa agenda de sustentabilidade de sustentabilidade eu não vou ter tempo para falar sobre ela mas a gente entende que é muito importante ter uma iniciativa que a gente precisa trabalhar agora que é a parte do mercado de carbono e conseguir extrair extrair valor da nossa floresta nativa muito obrigado Obrigado pela apresentação como não poderia deixar de ser a gente tem algumas perguntas sobre política monetária eu e o André aqui vamos tentar extrair alguma informação o primeiro ponto no cupom de junho foi feita referência ao início do ciclo de forma parcimoniosa e parcimônia sempre foi associada historicamente a justos de 25 meses veio o cupom de agosto com 50 meses e o cupom trocou a expressão cautela e parcimônia por cautela e serenidade porém as expectativas continuam desancoradas com 24 com 3,90 25,26 com 3,5 e a projeção de inflação para 24 no sinal de referência está em 3,4 então duas perguntas o PC passou a dar um peso maior à inflação corrente ou essa discussão de ritmo é algo menor com relação ao orçamento total de corte da Selic inclusive hoje teve uma entrevista na imprensa de um engenheiro do Banco Central defendendo o ritmo mais intenso com uma taxa de selic terminal maior bom eu acho que eu acho que a primeira o primeiro ponto é analisar um pouco não essa reunião do cupom mas a última onde teve uma grande divisão em relação à comunicação e existiam duas incertezas uma uma era se os núcleos realmente iam engrenar uma melhora ainda que lenta ou se como tinha saído um dado na época onde tinha até dado um repiquezinho para cima ou se a gente estava diante de um período onde os núcleos iam parar de melhorar e o segundo ponto era a gente não sabia a meta de inflação naquele momento a gente não sabia qual era a meta e nem sabia como o mercado ia reagir à meta então na época eu lembro que tinha uma pressão grande e a gente pensava como é que alguém pode pressionar o Banco Central iniciar um ciclo de cortes sem nem saber qual é a meta de inflação sem saber qual é o impacto que essa meta nova vai ter em termos de expectativa então a gente teve esses dois acontecimentos tinham interpretações muito distintas sobre o que ia acontecer a parcimônia foi uma expressão usada dentro de vamos dizer assim um meio ambiente onde a metade dos diretores ia deixar a porta fechada ou seja não estavam enxergando ajustes em agosto tinha um grau de ceticismo grande em relação se mesmo com a meta sendo mantida a três se haveria melhoria na expectativa futura eu acho que um pouco porque alguns diretores tinham maior ceticismo do fiscal que também tiveram notícias boas nesse meio do caminho do fiscal e um outro ponto era o tema da inflação que começou a mostrar uma melhora um pouquinho vamos dizer assim mais direcional em termos quando a gente agrupa os núcleos então na verdade a parcimônia estava nesse ambiente de deixar a porta aberta ou deixar a porta fechada foi movido um copom eu acho que os cenários foram os melhores dentro do range do que podia acontecer os cenários foram melhores do que eu esperava e aí o que era a porta fechada se transformou em 25 e quem achava que a porta podia estar aberta votou por 50 foi basicamente uma mudança de uma reunião para outra e nesse debate a gente discutiu muito a parte do ciclo quanto seria o ciclo e é muito difícil no começo de um processo começar a querer amarrar muito o futuro porque a gente viu no passado que tem sempre uma relação de troca entre quanto mais informação eu dou ou seja, eu dou mais estabilidade mas isso só é positivo se tiver um valor esperado na relação de troca entre a informação e o grau de certeza que eu tenho então se eu quero alongar muito a minha mensagem mas eu tenho uma incerteza muito grande chega uma hora que o valor esperado de fazer isso fica negativo e a gente discutiu muito se o valor esperado naquele ponto de fazer isso era positivo ou negativo e foi entendido então que a gente usaria essa nova linguagem e o que foi consenso é que o ciclo de 50 era um ritmo apropriado é um ritmo apropriado e que a barra era muito alta tanto para cima quanto para baixo de mudar esse ritmo e a gente precisava ainda ver os dados precisava ainda ver o desenrolar de várias outras coisas e que a gente entendia que a taxa ainda tinha que ser restritiva durante algum tempo como restritiva é difícil eu responder isso agora porque a gente tem muita coisa ainda pela frente eu acho que tentar sinalizar quando vai ser o sinal como vai ser o final agora o que a gente quer deixar bem claro é que a gente acha que a barra de entrada a barra de a barra para fazer alguma coisa diferente do que foi anunciado em termos de ritmo ela é muito alta tanto para cima quanto para baixo falando ainda de política monetária acho que a gente viu aí indicadores de atividade econômica recentes notadamente o PIB de serviços consumo que sugerem ainda que o aperto monetário sob a demanda agregada foi pouco expressivo nos últimos trimestres até o senhor mesmo mencionou aqui na apresentação que a taxa de desemprego aí encerrou em oito mas agora acho que pode até ultrapassar um pouco esse patamar você a pergunta é como que o Copom pondera essa dinâmica de atividade doméstica mais forte com repercussão em cima da inflação subjacente e aí uma outra pergunta será que a taxa de desemprego porque há muita teoria na tentativa de ver como que essa taxa de desemprego está tão baixa e o porquê ela estaria distorcida para baixo devido a essa queda na taxa de participação e aí isso poderia até fazer que a recente melhora da atividade da inflação de serviços ela estaria mais ligada a reajustes nominais de salários e não exatamente a taxa de desemprego como na modelagem e é o que se espera da teoria econômica Bom, sua pergunta é longa e tem vários tem vários componentes em relação a mão de obra eu acho que existe uma incerteza se a gente tinha alguma coisa estrutural ou não no final das contas o que a gente tem de variável observável que é importante para a gente é qual é o impacto que isso está tendo em salário a gente vê que está tendo um reajuste vamos dizer assim um reajuste de salário acima da inflação ou seja uma recomposição mas muito pouco e só em alguns segmentos em alguns outros segmentos não um outro ponto sobre a resiliência do crescimento é que tem um pedaço que é fiscal também a gente aprovou um pacote grande não é virado e a gente tem um programa que foi lembrando que um programa o programa o Bolsa Família saiu de 0.4.5 do PIB para uma coisa acima de 1.5 do PIB 1.6 então tem um efeito também acho que isso também está acontecendo em alguns outros lugares a gente também leva isso em consideração a gente tenta entender qual é a dinâmica de vamos dizer assim nessa parte de inflação e a gente tenta ver se tem olhando a segmentação o que está acontecendo tem alguns elementos dentro de serviços que é muito volátil mas a gente entende que o trabalho não está feito precisa ainda olhar para frente sobre o tema da população ocupada se tem alguma coisa estrutural nisso a gente começou a ver agora mais marginalmente a população ocupada subindo um pouquinho bem na margem alguns outros lugares coincidentemente está acontecendo isso também nesse momento a gente precisa olhar um pouquinho mais agora tem uma conversa tem um questionamento mais profundo do que esse que é com esse tema de trabalho remoto como é que a gente considera o que é horas trabalhadas como é que é o input da hora trabalhada na equação como é que a gente olha a produtividade será que a pandemia mudou um pouco a forma de olhar o que é o emprego acho que isso está sendo questionado também é um tema que a gente discute quando tem reunião com outros banqueiros centrais e a gente precisa investigar um pouco mais sobre se tem alguma coisa estrutural nesse sentido agora em termos de população ocupada realmente é um ponto interessante importante a gente começou a ver uma melhora a gente acha que vai começar a ter uma melhora vamos olhar nos próximos dados presidente você mencionou que a barra está bem alta para intensificar o ritmo de ajuste até a ata do Copom setor alguns fatores que seriam uma recoragem bem mais sólida das expectativas uma abertura contundente do hiato e uma dinâmica substancialmente mais benigna da inflação de serviços tem até os adjetivos aqui contundentes sólida substancial agora teriam que ser os três fatores ocorrendo de forma simultânea ou eu acho que teriam desses fatores essa pergunta que eu mais recebo hoje em dia que é o E ou O eu acho que às vezes na gramática é E ou É O eu acho que esse é um ponto que foi bastante enfatizado e o que a gente tem dito é que não tem nenhuma vamos dizer assim nenhuma fórmula mágica com pesos distribuídos nos componentes a gente vai olhar o conjunto da obra mas eu diria que é ver a expectativa de inflação arrumando para 3 ou para alguma coisa bem perto de 3 a parte de ato teria que ter uma mudança substancial na parte de inflação corrente a gente teria que ver a inversão de algumas tendências que estão acontecendo ou aceleração por um lado ou aceleração de tendência no caso de uma melhora dos núcleos uma aceleração maior mas eu diria que é o conjunto da obra vamos lá as expectativas longas declinaram após a reunião do CMN estão lá de 4,80 para 3,5 mas elas ficaram por aí e o ciclo de afrouxamento foi iniciado então a pergunta é será que isso a decisão do Copom que observou desde a redecisão do Copom observou-se que as inflações implícitas elas aumentaram então elas aumentaram aí em todos os prazos entre 20 e 25 meses desde então isso é um sinal de que o mercado teme na sua visão uma leniência ou na condução de política monetária porque querendo não entraram dois novos diretores que assim como todo mundo aqui cada um tem uma visão diferente de política monetária você acha que essa reação do mercado após a decisão do Copom tendo em vista essa estreia um pouco mais dovish dos dois nomes dos dois novos diretores tem uma composição futura de mudança do Copom vamos lá primeiro eu acho que independente da linha de pensamento o Banco Central trabalha o regime de metas o regime de metas a gente tem um câmbio que é flutuante ele é baseado no regime de metas numa ancoragem fiscal então dentro do regime de metas eu acho que a equipe técnica meio que vamos dizer assim dá os guias os guidelines que são usados nas reuniões do Copom eu acho que isso vai continuar exatamente da mesma forma que é hoje pode algum dia ter um questionamento em relação a se o regime de metas é o melhor regime aí é uma outra questão dentro do regime de metas que está lá que é o nosso mandato e dentro da meta que é fixada pelo governo eu acho que tem pouca variação em termos de coisas diferentes que podem acontecer as pessoas pensam diferentes às vezes no impacto das variáveis para aquela determinada política mas eu acho que em geral o debate é muito mais técnico do que o que se pensa e as pessoas que entram no Banco Central sempre dizem isso olha é muito mais técnico do que se pensa então eu acho que esse é o primeiro ponto eu acho que não teve grande surpresa nesse cupom eu acho que ele carregou uma divisão que vinha do outro cupom o meu voto foi na verdade Minerva no outro cupom nesse cupom foi exatamente igual não teve nenhuma grande mudança todo mundo assustou a hora que viu 5 a 4 pois é eu assustei que as pessoas assustaram que eu achei que era óbvio isso porque se a gente se a gente tinha uma ata que tem que ser uma comunicação vamos dizer assim a nossa ata ela tem que ser o consenso na ata não perdão comunicado é consenso a ata uma é narrativa outra é descritiva então na narrativa a gente tinha que achar uma narrativa de consenso na descritiva a gente podia dizer o que aconteceu na descrição a gente diz que a opinião preponderante foi de deixar a porta aberta e que estava muito dividido não se estava muito dividido a opinião preponderante deixou a porta aberta basicamente existiam dois grupos na verdade isso carregou para o segundo cupom no primeiro cupom só tinham oito membros então tinha um voto desempate que era o meu no segundo tinham nove membros e eu fui o desempate foi exatamente igual então assim não teve muito é que na verdade a forma como a gente desenha hoje a ata e o comunicado ele tem um elemento ali onde você fica com uma dificuldade de comunicação que é o seguinte quando você tem uma divisão muito grande não sobre o que fazer mas sobre o que comunicar você não consegue explicar isso na ata no comunicado porque o comunicado tem que ser uma decisão de consciência e a gente tem poucos parágrafos e aí você tem a ata que tem espaço para a gente dizer o que cada um pensou qual foi o debate então sempre que a gente tem uma decisão a decisão às vezes é unânime mas tem uma diferença ou uma divisão grande sobre como comunicar os próximos passos você tem que esperar até a ata para ver a parte descritiva para entender como é que foi o debate só olhando o comunicado não dá para fazer isso e geralmente isso gera ruído no processo então a gente tem discutido como melhorar isso mas a forma como a gente faz desde sempre é assim então fazendo uma pergunta com relação à questão fiscal o cupom excluiu da descreção do balanço de riscos a incerteza a condição acabou se com razão porque a incerteza já era muito residual mas continua notando que a dinâmica fiscal segue relevante no cenário base aí entra essa questão mencionada da desancoragem da gêmea o BC trabalha no cenário de referência com a meta do governo caso avance essa percepção que o governo não vai entregar um resultado primário equilibrado no próximo ano como isso poderia afetar a condução da política monetária olha a resposta depende de como isso afeta as variáveis que entram diretamente nos modelos ou seja como é que isso vai afetar o câmbio como é que isso vai afetar a inflação corrente como é que isso vai afetar a expectativa de inflação à frente se isso tudo afetar todas essas variáveis de forma a piorar a inflação corrente a ter uma reação negativa no câmbio e ter uma reação negativa na expectativa de inflação o banco central vai reagir mas a gente entende hoje que o mercado já tem nos números dele uma coisa muito diferente do que o governo está prometendo então a gente entende que se houver um esforço se o esforço for em direção a uma melhora as pessoas vão entender que as vezes não é possível talvez atingir a meta no curto prazo mas que existe um esforço do governo isso quem vai determinar não é o banco central é o mercado interpretando os esforços e a função reação do governo é o que tem acontecido então acho que é importante dizer isso em relação só ao residual como a gente tinha residual e o projeto só podia o projeto que estava lá só podia sofrer mudanças no sentido de ser mais de ser melhor ou seja de ser mais restritivo a gente achou que colocar residual do residual ia ficar uma coisa estranha então a gente falou a gente tira o residual e explica na ata o que a gente entende que é a nossa visão e o que é importante da trajetória fiscal para frente para fazer com que o processo de convergência da inflação seja mais estável tem tempo mais uma? tem sim no ambiente externo na sua apresentação citou bastante desaceleração da economia chinesa acho que a perspectiva de uma política monetária mais apertada por mais tempo nas economias centrais e aí qual que é a avaliação sobre os efeitos para o Brasil você acha que isso pode retardar um pouco mais presidente ou como que vai ser tratado isso caso realmente a desaceleração demore da economia demore um pouco mais acontecer lá fora na verdade hoje e de novo eu sou um voto de nove e tenho opiniões diferentes no cupom mas o que a gente tem discutido é mais no sentido contrário a gente tem na verdade um receio que a gente possa ter uma desaceleração mais coordenada a gente tem uma desaceleração na China a gente tem um Estados Unidos que cresce mas muito baseado em impulso fiscal se a gente está acreditando no que eles estão dizendo que é diminuir o gasto do governo de dois trilhões esse ano para quatrocentos bia no que vem você tem uma desaceleração encomendada aí além disso a Europa está claramente com um problema de crescimento tem também uma desaceleração fiscal para o ano que vem em um país que não conseguiu crescer nem com aceleração fiscal então a gente tem um ponto que é quando existe esse tipo de ação coordenada e todos os governos fazem uma coisa muito parecida tanto no fiscal quanto no monetário o histórico mostra para a gente que a gente tem dificuldade de estimar qual é o efeito verdadeiro a gente geralmente subestima a potência da coordenação tanto do monetário quanto do fiscal a gente subestimou isso na ida claramente ninguém estimava que nove trilhões de gastos em cima de uma economia global de oitenta tri ia gerar uma inflação mais persistente eu acho que pode ser que a gente esteja também subestimando o efeito da desaceleração ou seja que a alta de juros mais uma contração fiscal que vai ter que acontecer que é a conversa que está em vamos dizer que está mais em evidência agora e aí o que isso significa para o Brasil se for uma desaceleração do mundo sem aversão a risco ou seja sem nenhuma ruptura em nenhum mercado de crédito nada a gente vai ter um cenário desinflacionário por outro lado tem que ver como que isso afeta commodities existe uma tese que diz olha vai afetar metálicas pode afetar petróleo mas a parte de alimentos ela está um pouco insulada em relação a isso eu acho que tem pessoas que conhecem muito mais do que eu sobre essa parte de alimentos mas a gente entende que essa segmentação ela começa a existir em termos de expectativa então eu acho que depende da forma como essa desaceleração vai acontecer agora a desaceleração vai fazer com que obviamente a gente tenha pelo menos se não for uma desaceleração de preço de commodities pelo menos não vai crescer mais ou não vai ter uma subida de preço de commodities e aí é um pouco prestar atenção no que acontece com alimentos e se vai ter alguma coisa que vai vir junto de aversão a risco os Estados Unidos tem vários temas que vão gerar aversão a risco você tem eleições tem debt ceiling tem uma promessa de um freio fiscal grande que a gente não sabe se vai acontecer então acho que tudo isso precisa ser observado cabe uma última rapidinho sobre câmbio não cabe? muito obrigada muito obrigado gente obrigado a todos e o Gabriel Monteiro está lá no Warren Institutional Day para repercutir essas falas de Campos Neto muito boa tarde Gabriel Monteiro direto do evento trazendo os principais destaques com Felipe Salto ao seu lado boa tarde Gabriel Monteiro bem-vindo aqui ao BMC Market boa tarde Felipe agradeço mensalmente pelo espaço estamos aqui acompanhando em loco o evento estou acompanhando também de Felipe Salto economista-chefe sócio da Warren Salto uma das falas que eu gostaria de repercutir contigo até para tirar um apanhado geral dessa participação de Roberto Campos Neto é sobre risco externo ele disse que talvez estejamos subestimando o potencial de desaceleração global e que esse movimento seja um movimento coordenado nós já temos alguns indícios na Europa na Ásia mas possivelmente alguns indícios podem surgir da economia norte-americana como que você recebeu essas menções de Roberto Campos Neto e um apanhado geral que foi dito sobre esse risco geral fiscal e fiscal e também externo bom primeiro cumprimentar a BMC em seu nome agradecer pela presença pela cobertura do evento dizer o seguinte como sempre Roberto Campos Neto faz uma apresentação super técnica e fundamentada em números isso é muito importante quando ele fala do risco externo ele fala tanto do risco autista quanto baixista Estados Unidos por exemplo ele destaca o fato de ter havido uma política fiscal expansionista e isso precisa ser bem precificado ano que vem pode ser que você reduza fortemente os estímulos que foram dados isso vai ter efeito sobre atividade e sobre a política monetária de outro lado ele cita também como você colocou o cenário europeu e outros drivers que podem vetores que podem afetar também a economia brasileira o que me parece é que ele reforçou o cenário da ata da última ata da última reunião do COPOM do Conselho de Política Monetária que basicamente se compromete com um ritmo constante de queda de 0.5 50 pontos base então nesse aspecto não é uma grande novidade o que me chamou muito a atenção foi ele destacar o risco fiscal interno o aumento do risco fiscal do risco de você não cumprir meta fiscal no ano que vem meta de resultado primário acompanhar a execução mais do que o desenho do arcabouço fiscal o que preocupa nesse momento aparentemente o Banco Central a julgar pela fala do presidente é justamente se o governo vai conseguir as medidas de receita se o resultado primário vai conseguir melhorar no ano que vem tudo isso é fundamental não só para o efeito na demanda agregada e portanto na inflação mas também sobre as expectativas Soto ele inclusive menciona nessa porção da palestra em que ele diz que ele menciona os riscos fiscais e possivelmente de arrecadação foi perguntado e disse que se isso começar a afetar os mandatos do Banco Central o Banco Central pode reagir ficou claro qual seria uma reação possível do Banco Central a gente já está com quedas de juros contratadas para as próximas reuniões não sei como foi recebida essa fala eu acho que isso é uma fala protocolar e é importante fundamentada nas análises técnicas você vê que a apresentação é recheada de avaliações gráficos números o que ele quer dizer com isso é que o Banco Central é vigilante ele vai acompanhar a conjuntura interna a conjuntura internacional e vai tomar a melhor decisão por meio do Conselho de Política Monetária ele até brinca e é verdade que ele é um entre nove apesar de ter o título de presidente mas é um colegiado então eu acho que é nesse sentido dizer que se for preciso vai calibrar o ciclo de redução de juros mas ele foi bem taxativo que com as avaliações que tem hoje os dados ao responder uma pergunta do Sérgio Goldenstein de que esse ritmo indicado na ata hoje me parece ser o mais provável na minha interpretação do que ele falou perfeito inclusive ele ressaltou que o Banco Central talvez seja um órgão mais técnico do que todos aparentam ser do que todos acham que seja e mencionou que a mudança no número de diretores e também nos novos integrantes deste Comitê de Política Monetária talvez não afete no futuro essa condução da política monetária é com vocês Felipe Está certo Gabriel Monteiro agradeço muito a participação a sua e claro do Felipe Salto sempre aqui conosco ele que é economista chefe da Warren Hena e estamos claro acompanhando todo esse evento da Warren Hena Warren Institutional Day trazendo grandes nomes para painéis de discussão para vários painéis de conversas e entendimentos a respeito de todo o cenário atualmente aqui no Brasil e então continuando toda essa repercussão da fala de Roberto Campos Neto Marcos Aravali parece que assim como já foi colocado por algumas pessoas fecha-se uma porta de repente para um afrouxamento monetário um pouco mais profundo tem toda essa discussão a respeito será que teremos algum tipo de aceleração do corte de juros 0,75 em alguma reunião parece que Campos Neto fala vamos com calma com parcimônia com tranquilidade deixa essa essa sinalização de meio ponto percentual nesse ritmo para as próximas reuniões e dado após dado a gente vê qual vai ser o saldo disso não mudou muito o discurso Campos Neto vai sempre por uma linha de raciocínio uma trajetória e é difícil dele pisar um pouco fora da faixa até como o time da Warren estava falando agora eu começo a chefe reforçando parece que o Roberto Campos está falando o seguinte meu voto é que continue na mesma velocidade pode ser que tenha um diretor que pense diferente ou que até vote diferente pode ser mas se depender do meu voto pelo menos do consenso da maioria vamos dizer assim não o consenso mas a maioria é que está praticamente dito e certo pelo menos a política monetária agora trouxe uma preocupação em relação ao cenário internacional a gente tem um cenário de desinflação mas também preocupante em relação a velocidade na atividade econômica global atividade econômica americana lembrando essa semana é muito importante tem vários indicadores mas sobretudo na sexta-feira a gente tem o payroll então bastante os olhares o foco muito concentrado no cenário internacional e como até o Felipe estava falando o que a gente estava falando anteriormente em relação a essa preocupação desse déficit em relação a desancoragem gêmea vamos dizer assim então voltando política monetária inflação inflação corrente atual recente muito melhor mas ainda muito distante do centro da meta mas quando a gente olha para as projeções ainda não estão no centro da meta e sempre esse é o objetivo do Banco Central ancorar essas expectativas então a gente não tem essa preocupação ainda estamos bastante preocupados mas principalmente em relação à política fiscal então eu já até coloco para vocês pessoal se a gente tem um mundo que cresce menos e o Brasil pode crescer menos também por conta de commodities por menor demanda por menor crescimento a gente pode resolver um ponto a inflação ajuda mas lembrando que toda a nossa um ponto super importante também a fala do Roberto Campos que a nossa arcabouço fiscal daqui para frente ele é muito baseado na arrecadação então a gente pode resolver essa desencoragem num lado mas não necessariamente nos dois pontos então essa desencoragem dupla gêmea que traz preocupação dificilmente a gente tem um ambiente onde que a gente possa resolver os dois problemas uma inflação uma desenflação muito forte mas a ancoragem em relação à política fiscal ainda preocupa bastante porque cada vez mais a gente depende de arrecadação então esse foi um ponto muito importante lembrando que ele reforçou muito não só nesse governo mas governo anterior também a gente gastou muito gastamos muito mais do que a média de emergentes e continuamos com a mesma política então esse ponto desencoragem fiscal principalmente acho que seja um ponto que acaba trazendo decisão também na política monetária por isso que o ritmo deve continuar esse na mesma trajetória da última decisão e aí vamos ficar acompanhando a execução como o próprio Salto ressaltou tem que acompanhar a execução não é só passar o arcabouço fiscal ou de repente passar a reforma tributária ou talvez uma reforma administrativa tem que saber o saldo disso no dia a dia se vai melhorar o ambiente econômico se vai melhorar as contas públicas se vai reduzir gastos se vai trazer mais arrecadação como que o governo vai equilibrar todos esses pratinhos bom a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho a gente continua aqui repercutindo toda essa movimentação continue com a gente o intervalo é rapidinho BMC News informação que gera valor o que impacta a economia e o mercado global aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir eu Paula Moraes estarei com você de segunda a sexta às nove e meia da manhã no BMC News BMC News informação que gera valor as empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo a Nasdaq e a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue sua corretora nos Estados Unidos com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano entre neste mercado de tecnologia e inovação acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global quem só vê o BTG como um banco de investimentos não vê todos os benefícios que ele pode oferecer aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora e tem a confiança de contar com o time BTG é você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina o BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória PNC News Informação que gera valor PNC News Informação que gera valor Muito bem estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo trazendo os principais destaques os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro a gente estava falando sobre política monetária no bloco anterior acompanhamos ao vivo a declaração o discurso e também entrevista com o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto e estendendo um pouco esse assunto já que o Campos Neto falou bastante a respeito de uma desancoragem da expectativa Saravalli a gente viu o Boletim Focus hoje mantendo a perspectiva de inflação para o fim do ano mesmo 4,90 que houve na semana passada os atores do mercado parece que ainda não tiveram tempo de colocar na conta o IPCA 15 da semana passada provavelmente essa percepção vai ser levada na semana que vem por enquanto só houve revisão de câmbio e de produto interno bruto como que está essa conta na sua cabeça Saravalli a inflação vai chegar para cima dos 5% isso deve trazer algum tipo de impacto também nessa condução da política monetária também nas sinalizações das próximas reuniões da política monetária já que está se elevando a percepção do mercado em relação à inflação infelizmente sim infelizmente a resposta é sim para essa sua pergunta não só o IPCA 15 da semana passada mas também o último reajuste de combustíveis lembrando da conta a gente já conversou aqui com vários economistas do marketing da conta ali de 0.3 0.35 adicional nas projeções de inflação então para quem tinha ali sua projeção de 4.7 vai chegando no 5 que tinha 4.8 5.10 talvez seja essa tudo mais constante com o IPCA 15 com o último reajuste de combustível gasolina e diesel a gente vai chegar com uma projeção ligeiramente superior a 5.10 altera a política monetária altera a expectativa para a Selic para a final desse ano não talvez na minha opinião que pode alterar começar a alterar a Selic para o longo prazo ou talvez até mesmo 2024 pode estar um pouquinho otimista o boletim Fox reforçando de hoje projeção para 9% fechamento de 2024 agora o lado positivo que a gente vai ver inclusive essa semana PIB americano um PIB de Brasil é o mercado revisando um pouquinho acima ali de 2.3 para esse ano mostrando que talvez nesse segundo trimestre tenhamos crescimento a gente vai ter crescimento essa é a expectativa do mercado crescimento bastante modesto em relação ao PIB anterior mas positivo então aquele cenário de uma possível recessão no Brasil até explicando para vocês o que é uma possível recessão trimestre seguido de trimestre dois trimestres seguidos com crescimento zero ou negativo matematicamente estatisticamente poderia ser um período de recessão mas não necessariamente o ano negativo então ninguém está falando que o Brasil não vai crescer esse ano então essa expectativa do PIB em relação a esse ano acho que teria espaço para termos algumas revisões marginais mas inflação infelizmente sendo revista para cima de 5 o boletim Fox ainda atrasar mas não altera a política monetária aqui pelo menos de curto prazo isso já tem sido a leitura mas o grande recado é inclusive essa vai ser a pauta em Brasília nessa semana o Roberto Camus falando muito sobre meta fiscal arcabouço fiscal esse talvez seja o principal tema também lá em Brasília como que a gente vai conseguir implementar as pautas que são populares vamos dizer assim ou seja não tem nenhum deputado ninguém que vai votar contra aumento do salário mínimo todo mundo a favor todos brasileiros são a favor mas a gente sempre tem que cobrir o rombo de algum lugar lembrando que é salário mínimo e também revisão da tabela do imposto de renda agora quem que vai pagar essa conta esse é o traduzindo o discurso do RCN de alguns minutos atrás basicamente isso a gente vai começar a ter esses déficits essa preocupação em relação a essa desancoragem esse é um recado que ele está falando tudo bem precisamos reajustar o salário mínimo todo mundo sabe mas de outro lado a gente precisa arrumar uma fonte para tapar esse buraco essa vai ser a discussão em Brasília nessa semana principalmente Marcos Saravalli saindo da pauta mais econômica virando para a pauta mais de mercado hoje o Ibovespa sobe 0,47 e estava 116.384 pontos nesse momento mas a grande discussão tem sido a forte retirada de dinheiro estrangeiro da Bolsa do mercado de renda variável agora em agosto as retiradas já ultrapassaram as entradas ou seja a gente já tem a retirada de 12 bilhões e o saldo positivo segue em 11 bilhões é a tônica a gente vem falando bastante é a dinâmica vai continuar o investidor está monitorando essa saída do investidor estrangeiro para tomar alguma decisão até onde pode ir essa falta de apetite do investidor estrangeiro e o que isso pode trazer de consequência negativa já que agosto parece um mês grande e é ainda tem uns 3, 4 dias para a gente ver mais dinheiro saindo o ralo está aberto Saravalli a grande discussão eu acredito que não tenha sido muito o desânimo com o Brasil o desânimo com os emergentes mas sim de certa forma até o desânimo com os Estados Unidos o desânimo com a curva de juros americana lembrando que na semana passada o que o Jeremy Powell falou o presidente do Fed ele falou pessoal vamos ter que manter essa taxa de juros altas por muito tempo então nesse recado que o mercado vem principando cada vez mais acho que o assunto todos os dias em Wall Street tem sido essa curva de juros de 10 anos de 30 anos patamar muito alto então começa a ter aquela relação eu vim para o Brasil correr um pouco de risco beleza já ganhei dinheiro vou sair daqui o quanto antes devolver meu recurso para buscar aquela taxa lá se tem um país que continua sendo o lugar mais seguro do mundo perdeu o rate mas é o lugar mais seguro do mundo mas que vai me pagar 4, 4.3 4.5% ao ano nos próximos 10 anos eu já vim aqui já corri meu risco agora vou lá para o Porto Seguro vou garantir esse retorno porque essa inflação tende a cair no longo prazo esses juros tendem a cair no longo prazo então vou garantir esse prefixado essa taxa prefixado nos Estados Unidos é um dos melhores dos mundos então de novo essa acho que essa fuga de capital estrangeiro no Brasil pode ter fatores internos locais pode mas grande parte tem sido também o estrangeiro voltando de certa forma para o seu Porto Seguro porque já correu o risco já ganhou o retorno e vamos voltar agora para o capital seguro para o Porto Seguro nesse momento então olhem sempre para essa curva de juros que tem sido o tema dia sim e dia também a discussão na curva de juros nos Estados Unidos lógico que tem incertezas locais Roberto Campos colocando muita preocupação em relação à meta fiscal mas o grande fator da fuga são os dois fatores já ganharam ganharam muito em pouco tempo e a curva de juros lá nos Estados Unidos sinaliza já que lá eles vão manter a taxa de juros e aqui a gente está cedendo essa diferença vai diminuir então é melhor ficar por lá mesmo pelo menos essa tem sido a decisão do investidor estrangeiro sacando seus recursos aqui na nossa bolsa Sara Vale eu me pergunto e eu acredito que talvez a grande discussão entre os estrategistas entre os analistas o pessoal mais ligado no mercado financeiro seja onde que a gente pode fazer uma alocação qual setor qual empresa que não dependa tanto desse fluxo estrangeiro que o fluxo doméstico de procura ou de é